Olha, os jogadores do SEMI e o técnico Claudio Roberto também falaram sobre o tal pênalti. Qual canto André Moreto vai cair num possível reencontro com o Leandro Branco? Melhor deixar pro domingo aí. Espero não haver pênalti, né? Mas se acaso acontecer, deixa lá pro domingo pra gente ver o que acontece. O Maicon, que além de cometer o pênalti, foi quem deu o recado ao goleiro. Ele jura que passou certinho a informação. Eu tinha ido beber água e o Claudio falou assim, fala pro Moreto que vai bater no canto direito dele. Eu acho que ele deve ter visto alguns vídeos, né? Alguma coisa e deduziu essa hipótese aí. Mas infelizmente ele foi feliz e bateu no outro canto. Você não errou a informação não? Não, não. Com certeza não. O treinador se defende da dica errada. Nós acompanhamos os jogos sempre dos adversários e algumas características individuais. onde os jogadores normalmente fazem as finalizações, as situações de bola parada. Nada além disso. O Moreto também faz isso, só quis apenas dar um sinal de alerta. Nada além disso. Depois do pênalti, todo mundo percebeu que com a dica do Claudio Roberto, você ficou meio chateado ali na hora? Complicado, né? A gente fica naquela expectativa de poder fazer a defesa e ajudar a equipe. E a hora que vê que a bola entra ali, fica complicado, fica um clima chato, né? E se tem uma outra dúvida, é se o goleiro do Sene vai continuar aceitando os palpites do técnico Claudio Roberto. É importante, é importante. A gente sabe que já trabalhou junto também. Quando é uma dica que pode ajudar ali dentro de campo, sempre é válido. É sempre bom pra gente poder tentar conquistar a defesa ali e ajudar a equipe no time. Ali é uma extensão do comando, né? O jogador é que tá vivenciando aquele momento da partida e ele tem suas características individuais também. O treinador informa alguns momentos do jogo e em algumas situações. O jogador também precisa exercer sua própria personalidade. Agora já foi. Menos mal pro goleiro que Baiano diminuiu o placar de falta deixando o Sene a uma vitória do Hexacampeonato. Mas se tiver um outro pênalti, vale a aposta pra ver quem desta vez vai ser mais esperto que o rival.